O que é o homem que gosta? Me gosta RN na área Tranquilo? Dia costeira natal RN Segura a pancada dessa vibe aí pai Aí ó, novo set de convenções Bonito hein Legal Hoje É um dia bem especial Estão indo deixar a motoca pra fazer uma surprise Surprise, what the fuck Olha que visual Ouro, o cara é confundo Vem tranquilo Turistas tumultuando o trânsito, vem tranquilo E aí senhores, é o seguinte Estou indo lá na Total Motopinturas Fazer uma surprise pra vocês Trabalho icônico A galera O motor da porra Tô louco Olha a força desse canhão Nossa senhora Eu tinha essa sensação de velocidade na SRED Mas Ela chega depois na SRED Tá entendendo? Você passa a primeira Ó Aí ela acorda Dá aquele supapo Mas aqui na MT Mano É na hora Deu punho na hora pai Dá um supapo aqui Porra Que moto Que moto A galera me perguntou Sobre Eu ter O que eu tô achando De ter saído das carenadas Pra uma naked Cara Uma naked é uma moto muito ágil Te dá muitas possibilidades Tá entendendo? Uma moto carenada Você tem poucas possibilidades De andar assim Você vai fazer o que? Você vai dar um rolezinho assim desse Né? De leve aqui Na hora Na pá E você vai pegar a BR Ou autódromo Não tem jeito Na naked não Na naked você consegue usar Se divertir na moto aí Durante a semana Consegue até fazer um trampo Mas de contrapartida Você tem isso aqui É o vento no peito Cara Porra Isso me incomoda pra caramba É uma coisa que eu não gosto As naked é isso É a aerodinâmica Não tem aerodinâmica Mas Na balança Tá valendo a pena pra mim Muito, 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 muito Tô usando a moto Muito mais do que eu usava a Sred Tem uma manutenção Muito mais Real, acessível Do que uma manutenção Na moto carenada É um risco menor É um risco de prejuízo menor Também Porque o moto carenada Você já sabe Né? Então cuidado com aquela carenagem Monstro E se acontecer qualquer coisa Tomar Arranhar Qualquer coisa Vai ter que fazer serviço de pintura Enfim Dá muito trabalho pra manter O moto carenada Você tem que É a coisa mais linda do mundo Né? Velho Eu Porra Se pudesse Eu tinha as duas Mas não dá Não dá de verdade Então Se você tiver a oportunidade Sei lá Se tá pesquisando Sobre a 07 Se você tá pesquisando É por isso que você tá aqui No meu canal Porque você me conhece Aqui da região Então Vocês sabem Que eu já passei Por algumas motos Amigos Porque você não pegou A XJ Tá A XJ Pai A XJ É top Né? A XJ é top Mas Eu preferi optar Por esse motor Crossplane Tá entendendo? Motor CP2 Da Da Yamaha 07 Cara Porra É o que todo mundo Tá dizendo no YouTube Tá entendendo? Você não vê Vídeo da galera Reclamando Eu acho que eu só achei Um vídeo De um cara Que teve um problema Com a moto 07 Quantas motos Já venderam Será? Em 2016 Pra cá 2015 Pra cá Né? Então É uma coisa Que tá validada Já, né galera? Eu achei Fantástico Fantástico Quando eu andei Na moto Eu falei Porra E o meu primeiro Contato com a MT Foi com a 09 Né, mano? Subi na 09 Andei com ela Coração na boca, mano Nunca tinha tido Uma experiência Com o torque Daquele jeito E foi aqui Nessa rodovia Aqui A moto do NASA Da MT No modo seu Assustado Porque ela Pá Entregava Pá Pá Eu falei Tá cacete Eu já tinha Dado Já tinha dado Em moto 1000 Moto 700 Tudo Mas Nada era parecido Com isso Nada Então galera Eu sei que Dá uma dor ainda Tá na dúvida Tá Ah, mas Eu gosto Da CJ Se você gosta de Ronco Se você gosta É uma moto Que é maior Do que a 07 Ela é um pouco maior Que a 07 Vai sem medo Olha que ponte bonita Vou passar lá na ponte Suave Vem com a gente Essa aqui é a praia de Miami Que o pessoal chama I'm Miami Beach I'm from Miami Beach Os prédios aqui da galera Que tem condição Então galera É o seguinte Eu optei pela 07 Vi bastante vídeo Tem uns vídeos Pera aí galera Pera aí Pera aí Vira um pouquinho Segurei Segurei Eu andei na 09 Levei aquele Susto Aquela porrada E a 09 Tá caindo aí Na graça da galera Também Ah amigo Esqueci no partido Para a 09 Rapaz Eu poderia até Até a partida Entende Faz de um esforço Aí e tal Mas não ia ser O que Eu preciso Tá entendendo Porque O meu circuito Ele é misto Tá entendendo É estrada E cidade Então a 09 Eu acho muita moto Para a cidade Tá entendendo 900 Modo B Modo B Modo C Modo C Claro 900 cilindradas Vai se comparar Com 700 Mas Em relação ao torque Se compara sim Porque o NASA DMT Andou na 07 E eles É muito parecido É muito parecido O torque A entrega Então a 900 Ela vai conseguir Ter um Três cilindros É Perdi essa informação Com meu amigo Teles Mora Segundo os engenheiros Da Yamaha É o acerto Perfeito Para o motor Crossplane É quando Ela é três cilindros Entendeu Então Daí vocês tiram Então ela vai ter O desempenho máximo Dessa tecnologia Crossplane Mas ele ficou Muito 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 Estamos aqui na Praia do Meio Galera Certo Quem não conhece Natal Praia do Meio Nossa mano Tá molhado aqui E agora Ah Tem um boeiro Um boeiro vazando Ali Passar por aqui É esgoto Isso aqui Transbordando ali Acho que é esgoto Tá do meio Galera aí Fazendo o seu Corridinha Aqui pra frente É sentido único Voltando A falar da 07 A 019 Então Pode ser Que a gente chegue Na 019 Também Não sei Mas Tá perfeito Tá perfeito pra mim Tá fazendo 19 na cidade Tô com pisca ligada Tá fazendo 19 na cidade Nessa pegada Que vocês viram aí Né Com mais tanto Com mais tanto Dentro dos carros Não é porque eu sou cagão Não Porque eu Tenho juízo Pode parecer que não Mas eu tenho um pouco De juízo Aqui ó Praia do Forte Legal Tem as represas Aqui a galera Toma banho Água fica meio Tipo a piscininha Piscininha Amor Subindo a ponte nova Ponte Newton O Navarro Aqui a minha direita Praia do Forte Praia bem conhecida Aqui na região Tá ponte um radar Ali Vou subir né pai Estamos indo ali Na Total Motopintura Fazer aquele Trato na motoca 07 exclusiva Do Natal RN Só vai ter ela Com essa combinação De cores Viu Só ela Aí ó Forte dos Reis Magos Ali ó A minha direita Massa hein Eu era pescando Ali embaixo A cidade aqui É o fundo É muito bonito Essa cidade Para com isso Olha aí Olha isso Essa construção Essa ponte Muito foda Isso aqui Não é de Natal Seja bem vindo Ao meu canal Meu nome é Begústia RN Chama pai Eita porra Deu ruim aqui O acidente Ei Tá o engarrafamento Ateja bem vindo Ao Natal Aqui a minha direita Redinha E lá o fundo É a praia de Nipavu Aquelas dunas ali ó Passando as novelas Tudo é ali ó Meio amigo Olha esse trânsito Velho É um louco Mano Quem tá de carro Hoje vai demorar A chegar no trabalho Aqui é 50 Não sei se tá funcionando Essa nadar Vamos ver se eu acerto O caminho lá Não galera Quem me perguntou Se valeu a pena Sair de uma esportiva Se você puder Ter as duas Só vai Agora eu já te adianto Você vai usar Muito mais a Naked Que a esportiva E assim Essa moto Pelo menos Meu irmão Eu vou por onde agora Eu acho que é por aqui É porque ali volta Vai pra praia É aqui mesmo Medeiros Mesmo a Tinoco Eu tenho que pegar O mesmo a Tinoco Aqui Aqui Isso mesmo Tá certo Legal Olha essa retenção Aqui Mostra mano Eu vou deixar o vídeo Grande mesmo Pra quem não conhece Natal vai conhecer Esse é o caminho Pra praia de Anipabu Lá na frente Vai ter um trevo Que você pega Pra praia Humilde Lombada A cada 50 metros Tranquilo Vai ficar legal Essa avenida Tem um pessoal Ciclovia Carroçovia Aqui ó Carroçovia Ficaram top Pera aí Parceiro ali Ai meu Deus Então assim Eu tô Tá sendo útil Pra caramba Essa moto pra mim Eu tô Cada vida Que eu subo Nessa moto Pra dar um Pera aí meu filho Segura aí Pra dar um rolê É muito boa Essa entrega De potência Imediata É fantástica Pelo menos Eu tô achando Fantástico Moto leve Ágil Econômico Se eu andar Na pegada Light Ela com certeza Faz mais de 20 Como o pessoal Marca no YouTube Aí Mas como eu ando Na pegada Que todo mundo Mais ou menos anda Que se tiver Estou em 100 por hora Rapidamente 100 por hora Então Você vai ter esse consumo Que eu mostrei pra vocês No vídeo anterior Certo? Na estrada Eu não Não fiz a média Porque quando eu fui Pra estrada Eu não fiquei No consumo Digamos assim Conservador Entender aí Galera Tô chegando No horário Porra Essas lombadas É chato Vou voltar hoje Com um cara Que não usa moto Depois de muita resistência Ele chegou Não bicho Eu vou lá Deixar a moto Vai fazer o serviço Bacana Tal O projeto Vai ficar bacana Tal Né? Aí ele Não, pô A moto tá lavada Já, pô Deixa pra outro dia Esse porra de outro dia, mano Marquei com o cara lá Tal Vai ter um Uma equipe lá De chumagem Pra ir buscar a moto Tal Pessoal da produção Tudo certo Me dá essa carona Aí pro trabalho Pô Você é foda, mano Vou ter que usar a minha moto É, pô Você comprou pra usar Essa moto aí, pô Já pensou, vai? Que bicho penoso Da porra, velho Não tira a moto Da classe pra nada, mano Aí ele ficou de De buscar lá Não sei nem se ele vai Bom, tá aqui Termina Pra que vai Pra gente ir pra Bu Se eu não tiver Errado, gente Olha aí Não devia a PS antes E aqui a gente segue Pra zona norte Uma coisa que eu não achei Legal nessa moto Foi esse pisca Do lado direito, cara Tomei um susto já Nesses dias Porque eu liguei O pisca Pisca-alerta, né Na moto Porque eu acho Que toda moto Devia ter esse pisca-alerta E como ele tá Na mão direita Ô, louco, mano Isso é um buraco, velho É um buraco Que tá na televisão Aí você vai acionar Ele aqui, ó Aí sem querer Você acelera E nessa moto Você acelera Em massa Segunda, terceira Ela levanta E eu tomei um susto danado Quase que, né E dando merda Será que eu passei Do lugar? Acho que não Lá na frente E a Yamaha Acho que talvez Vivesse colocado Esse botão Do lado esquerdo Aqui E outra coisa É esse botão Da buzina Longe do dedo, velho Ô, no céu, velho Porque a buzina É uma coisa Que você usa Preventivamente, né O cara tá longe Essa buzina Que vai passar Um pedestre Alguma coisa E você usa no susto, né O cara tá te fechando E você bebe E no susto Até você achar Esse botão aqui Cara, não é prático Era pra ser aqui Bem embaixo do farol O farol você usa pouco Você alterna pouco Mas a buzina tem que tá De fácil acesso Tá ligado Essa fica aí Minha Eu acho que eu errei Acho que eu errei o caminho Será que eu errei? Então, vamos andando aqui Na hora que eu chegar Chegou Eu acho que não errei não Aqui perto Tô lembrando Dessa uva aqui não Caralho Errei o caminho Aqui, pô Chegou agora? Vai rolar E aí, meu querido Tá bom, filho? Vai cá Ei, finalmente Você vai usar essa moto Né, cara? Que vergonha Eu passei direto Que eu fui checar Se o tronco tava ok Lá na frente Você ficou atrás de um pote, pô Ei, NC sem uso Tá à venda Tá no LX essa moto Vocês podem dar uma olhadinha aí Toda completinha Saiu hoje da garagem Saiu hoje E aí, meu amigão de novo Dessa potência máxima E aí Essa daqui agora é a da vez, né? Esse aqui é Thales Aquela NC aqui Ei, tá vendendo Se tiver eu souber de alguém, viu? Moto nova sem uso É, é porque ele não usa não, pô Aí, tá vendendo aí Ó, é o seguinte É... Vou passar pra você aí a cor e tal Ninguém sabe de nada ainda Como é que vai ficar É... É...